Vou matar os weapons, vão dizer que isso é pecado Toda shit e cinco apenas só foi um recado Mundo é redondo, hoje verás ele quadrado Eu tô sempre fresco, continente desabitado Putos subestimam, mas não sabem de onde venho Muitos seguidores, isso chama-se empenho Tudo que tu estranhas eu não canto, mas eu tenho Rapps animados, essa merda não é desenho Orgulho da News com o prof universitário Acho que agora já não tem adversário Vou gastar mil dólares, quero ter um secretário Tô sempre focado e é tipo o Eric Darius Mata a faca e niga pausa, niga fica calmo Fodo tantos beats, vão te ingir orgasmo Cantas mais com merks, isso é um sarcasmo Sei que tu me odeias e eu não te amo Eu penetro fundo miúda, chego na medula Vocês fazem sons, tamo a fazer mula Niga é muito cake, deixa a miúda, tá com gula Já são três e cinco, vou levar essa caçula Não me esforço nem um bocado quando venho pra cantar Levo todos esses weapons, já não sei mais abrandar Já não rio nem amar, eu não quero perdoar Perseguido por fantasmas, não vou parar de sonhar Mata a faca e quem diria que um gajo aqui estaria Tenta não estragar meu pão, compre a vossa padaria Blocos na tua cara, construção ou vendaria Se eu não fosse o merks, diz-me sobrou quem seria Então niga para cala, é melhor bater espalha Se não levas uma bala e nem segues a minha bala Minha dama é muito bala, eu só carga game walla Estrago flora, estrago fauna, estúpido tipo um bafana Olha no meu pulso como brilha, isso não é normal Cantas mais que todos, dá-me a clique, imaginação Estes weapons, palestras, passam fome, sem alimentação Rompo todos, bem-me sem maneira, auto-aviação Procurado quase todos os dias, monstro do refrão Tua dama pula aqui e baixa, é muita atração Se tentares fazer frente, niga, dará colisão Tô na banda, mas tudo é de fora, fuge a imigração Agora fico pausado, já não sei o que fazer Porque é muito assédio, penso até que sou mulher Eu não darei mais passo, vou só te deixar perder Metam-me com a legenda, não consigo te entender Essas dicas que tu dás, já cantamos e saboe Someteste beat novo e aumentaste carié Vocês têm que saber e nunca tentei esquecer Nós criamos a no school, só vos resta agradecer Ingrato